Matemática Simples e Prática Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, dessa vez trazendo nesse vídeo a correção da questão número 46 da prova do Colégio Albert Einstein, 2023. E essa prova era para os cursos de administração, enfermagem, engenharia biomédica, física, fisioterapia, medicina e odontologia, uma questão muito bacana dentro do tema inequação. O número de soluções racionais do tipo n sobre 10, sendo n um número natural menor do que 10 e diferente de zero da inequação 5x menos 1 que multiplica menos x mais 2 sobre 1 menos 2x menor ou igual a zero, é qual dessas opções. Então, aqui a gente pode observar que a gente tem uma inequação produto aqui no numerador, e tem a divisão dessa inequação produto aqui por um denominador, 1 menos 2x. Então, a gente vai dividir isso em etapas. A primeira etapa aqui, a primeira equação, 5x menos 1, nós vamos procurar o zero dela, nós vamos igualar ela a zero, porque o zero é um ponto muito importante, o zero é um divisor de águas. Ele mostra em que região que a inequação está abaixo de zero e em que região que está acima de zero. Se a gente isolar o x aqui, ele vai ser igual a 1 quinto. Então, representando isso graficamente, nós vamos lá destacar o 1 quinto, que é o zero dessa equação, aqui no caso a equação, e aqui no caso a inequação. E nós podemos observar que nessa equação o x é positivo, o a é positivo. Então, ela vai ser uma equação que vai dar uma retinha. Então, ela vai ser crescente, passando aí pelo ponto 1 quinto. E o que a gente observa, a gente faz isso, a gente procura o zero dessa função, ou dessa equação como queira, exatamente para definir que região que é positiva, que região que é negativa, abaixo do zero, é negativa. Acima do zero aqui, toda essa parte aqui, positiva, porque quem está acima de zero é positivo, quem está abaixo de zero é negativo. E vamos lá agora à segunda equação aqui, menos x mais 2, e eu vou encontrar também novamente o zero, que é o ponto de corte, onde a retinha vai cortar o eixo. Isolando o x, ele vai dar menos x igual a menos 2. Como o x ficou negativo, eu multiplico por menos 1, vou inverter os dois lados, x igual a 2. Então, o ponto onde essa retinha resultante aqui do segundo caso vai interceptar o eixo é no ponto 2. E pelo fato do x ser negativo, ao contrário desse primeiro caso, ela vai ser decrescente, vai descer. Por quê? Porque o x é negativo. E acima da reta são valores positivos, e abaixo da reta valores negativos. Inclusive, aqui antes, tudo, essa região, essa zona aqui é positiva. O terceiro caso refere-se ao denominador. Aqui tem um detalhe muito importante. Resolvendo isso aí, isolando o x, novamente multiplicando por menos 1, invertendo tudo, x vai ser igual a 1 meio. Então, o ponto onde a retinha vai interceptar o eixo aqui é no 1 meio, que está um pouco à frente do 1 quinto. Porque 1 quinto, se você dividir 1 por 5, dá 0,2. Se você dividir 1 ao meio, dá 0,5. Então, está um pouco à direita, um pouco à frente. E como também o x é negativo, a retinha vai ser descendo. Ela é uma função decrescente. Acima do eixo são valores positivos, e abaixo do eixo são valores negativos. E agora é só eu fazer a reta solução juntando todo mundo. Aqui, por exemplo, 1 quinto vem para a reta solução, 1 meio vem para a reta solução. Porém, esse meio a gente tem que ter cuidado. Por quê? Ele vem de uma equação que está no denominador. E denominador nunca poderá ser 0. E se você usar esse 1 meio aqui, isso aqui vira 0. Duas vezes 1 meio é 1 inteiro. 1 menos 1 vira 0, e não tem como dividir por 0. Então, por isso que aqui é um intervalo aberto. Veja que não está amarelinho igual às demais. Descendo aqui também com 2. Primeiro, a gente vai fazer um jogo de sinal. Menos por mais é menos por mais é menos. Aqui todo mundo é positivo, né? E nesse intervalo, mais por mais daria mais. Porém, multiplicando por esse menos, termina em menos. Todo esse intervalo aqui é negativo. O último intervalo já é positivo. Por quê? Porque menos por menos é mais, por mais é mais. Fiz o jogo de sinal. Vem a parte crucial, que é analisar o seguinte. Essa inequação é todinha menor ou igual a zero. Menor, a gente pensa em valores negativos. Valores negativos estão aqui nesse intervalo, que tem menos. Estão aqui nesse intervalo do 1 meio até o 2. Agora, voltando à pergunta que quer números racionais do tipo n sobre 10, a solução aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui um décimo. Porque um quinto são dois décimos. E antes do um quinto tem um décimo, né? E n é um número natural. Então, não pode ser menos um décimo, né? Tem que ser um décimo. Se eu colocar o zero aqui, vira zero. Não pode. É n sobre 10. Então, um décimo vale. Dois décimos valem. Porque um quinto aqui, dois décimos, são a mesma coisa. Não posso pôr três décimos. Por quê? Porque nesse intervalo não serve. Olha aí a cobrinha vermelha onde serve. Serve depois do 1 meio. Mas o próprio meio não serve. Ou seja, cinco décimos não servem. Porque 1 meio são cinco décimos. Mas olha aqui. Intervalo aberto. Não pode ter 1 meio no denominador. Para isso não virar zero no denominador. Então, depois do meio que são cinco décimos, Acima dele vem seis décimos, sete décimos, oito décimos, nove décimos. Mas dez décimos não pode. Porque dez décimos dá 1. E aí foge aqui a regra que é n sobre 10. E também diz que o n tem que ser um número menor que 10. Então, aqui só vai até o 9. Mas a pergunta foi qual é o número de soluções? O número de soluções, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O número de soluções, seis. Alternativa correta, letra D, de Deus. Bondoso Deus que abençoe a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. E espero poder contar com o seu joinha aí, com a sua inscrição no canal Matemática Simples e Prática. Sucesso! Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.